Quando estou orando, sinto a Ti, Jesus Espírito Divino, reluzente luz Então minha alma entra em Teu sublime altar Me sinto como um anjo a Ti glorificar Pois Tu és poderoso Senhor Pois Tu és o Altíssimo Deus Pois Tu és que serás meu Senhor Pois Tu és para todos a paz E quando a Tua glória desce sobre nós Sabemos as mações dos nomes que Tu tens Porque sem perecer nos amas tanto a Deus Tu és maravilhoso e a todos eu direi El Shaddai Ele ouve o Altíssimo Deus Eloi E serás meu Senhor Shalom Para todos a paz Pai eterno, Deus glorioso Deus glorioso Deus glorioso E o Mozart A terra e a terra A terra e a terra Céus e terra O glorificam Seja resolvado Jeová Mestre Deus Deus Todo-Poderoso Que salva o Teu povo El Shaddai, Poderoso Senhor Habita sobre os homens Habita sobre os anjos Elion O Altíssimo Deus Eis o Deus dos que passarão Eis o Deus a quem eu sirvo Eloi O meu Deus e Senhor Quem faz cessar a guerra Dos homens dessa terra Shalom Para todos a paz El Shaddai O poderoso Que salva o Teu povo El Shaddai Poderoso Senhor Ele Habita sobre os homens Habita sobre os anjos Elion O Altíssimo Deus O Altíssimo Deus É o Deus dos que passarão É o Deus a quem eu sirvo Eloi O meu Deus e Senhor O meu Deus e Senhor Shalom Quem faz cessar a guerra Dos homens dessa terra Shalom Para todos Para todos Pais 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 Obrigado.